Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Reconheça uma fita Disney legítima. Verifique a marca Indelével na face superior. O selo da UBV na lombada e o holograma com o Mickey Feiticeiro. O selo da UBV na lombada Breve nos cinemas Walt Disney Pictures apresenta seu 34º longa-metragem de animação O Corcunda de Notre-Dame. Servo, venho e corte o anjo! A majestosa Catedral de Notre-Dame em Paris foi o local onde os animadores da Disney buscaram inspiração para a poderosa história de Quasimodo. Um homem que vive em um mundo isolado. Lembre-se, Quasimodo, este é o seu santuário. E teve a coragem de sonhar com a liberdade. Lá fora a sentir o sol O que é? Açoitamento? Briga? O festival! Todo ano tem uma festa aqui Não se machucou, não é? Não. Viu? Não foi nada. A propósito, bela máscara. Que babosa! Olha, ele está com uma amiga. Isso mesmo, Don Juan! Um elenco estelar dá vida às personagens. Isso, isso! Incluindo Demi Moore como a misteriosa Esmeralda. Seu! E Kevin Kline como o heróico Febo. Calma, calma, eu fiz a parta de manhã. Ah, é mesmo? Mas faltou uma parte. E Tom Holes como Quasimodo. Se eu escolhesse um dia para voar, seria hoje. Saia daqui. Preta! Mas, mas que mulher? Como ouça desafiar-me? Acho que a cavalaria chegou! Viva a emoção! Senta! Da mais nova produção de animação de Walt Disney Fakers. O Corcunda de Notre Dame. Depois dos clássicos de histórias sobre amizade, como Bambi, Pinóquio e Mogli. A Abril Vídeo apresenta pela primeira vez em vídeo o desenho, o desenho, o Cão e a Raposa. A inesquecível história de dois amigos. Toby, uma raposinha órfã. Dodó, uma adorada em junho. Vamos brincar, Todd? Posso usar meu nariz? Você é meu melhor amigo. Uh, 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 uh. São amigos inseparáveis, sem saber que Cão e Raposa são amigos naturais. Eles crescem separados em caminhos diferentes. A amizade da infância será agora colocada a toda prova. O cão e a raposa. Agora você pode compartilhar dessa linda amizade. Tenha mais esse clássico Disney na sua coleção. Nós vamos ser amigos para sempre. Não deixe de ver no final de Pocahontas o segmento com muitas das informações que você gostaria de ter sobre o Walt Disney World na Flórida. Conheça as novas atrações e hotéis do Disney World Resort e descubra por que você deveria se hospedar em um dos hotéis administrados pela Disney nas suas próximas férias. Não deixe de ver o segmento com as sugestões de planos de férias que irão proporcionar a você e a sua família as férias mais inesquecíveis das suas vidas. Tudo isso está no final de Pocahontas. Em 1607 A nossa nau partia Em busca de ouro e glória Pra virgir a companhia Cada um no novo mundo A riqueza encontraria É o que nos garantia A virgir a companhia Quem nos garantia É a virgir a companhia É o que nos garantia A virgir a companhia Amor, vem com você a voz E olhe, é o Smith? É ele sim, o grande homem do mar Capitão John Smith, ouvi histórias incríveis sobre ele O senhor veio conosco nessa viagem Claro que ele vem, ô seu idiota Não se combate índio sem John Smith Tem razão Eu não vou deixar a diversão só pra vocês Onde a sua vida tinha Que a mãe era capim Havia tanto ouro que brotava no jardim Pega um pouco pra lavinha Faz um pouco para mim E todo o resto vai... E todo o resto vai... Se eu não te encontrasse Nem sentisse este amor Eu jamais iria supor Que a vida é o maior bem Se eu jamais te visse Desde o dia em que eu vim Não veria que você É o que faltava em mim Onde há tanta falsidade E terror no ar Eu só vejo a verdade A olhar o seu olhar E quero agradecer Tantas coisas me fez ver E o destino Quis que eu te encontrasse Se eu não te encontrasse Nem sentisse este amor Eu jamais iria supor Que a vida é o maior bem E eu quero agradecer Tantas coisas me fez ver E o destino Quis que eu te encontrasse Eu nasço amor brilhante e emoção E nos alegra o coração O ódio mesmo sem poder destruidor Só conduzem a inútil e a agressão Mas ouço o coração Mas sou o seu coração Que tem razão Tantas coisas me fez ver Eu não te encontrasse Eu vou sempre vencer Nem sentisse este amor O momento de te ter Eu jamais iria supor Que a vida é o maior bem O nosso amor tem grande emoção E nos alegra o coração O nosso amor tem grande emoção E o medo da causa a destruição Mas o nosso coração que tem ração Sem ração E quero agradecer Tantas coisas me fez ver O nosso coração que tem ração E o destino quis que eu te encontrasse Obrigado por assistir este vídeo de planejamento de fé E as histórias de Walt Disney World Mas se esta é a sua primeira viagem aos Estados Unidos Deixe-nos mostrar nossa exata localização O estado da Flórida fica na extremidade sudeste dos Estados Unidos Orlando está no coração deste estado ensolarado E é conhecida como a capital mundial da diversão Este é o Walt Disney World Convidamos você para um passeio mágico pelo Walt Disney World Resort Temos o prazer de mostrar tudo o que faz deste lugar O destino de férias número 1 do mundo O Magic Kingdom Com suas terras de fantasia e diversão Os estúdios Disney Os estúdios Disney Os estúdios de cinema e televisão mais famosos do mundo Epcot Uma terra em evolução e muito divertida Com incríveis descobertas Além dos três parques de diversão Existem três imensos parques aquáticos Typhoon Lagoon River Country E a nova Blizzard Beach Além de Discovery Island Um refúgio tropical para espécies raras e em risco de extinção Pleasure Island Uma ilha repleta de clubes noturnos Uma incrível diversidade de hotéis em Disney Resort Que satisfazem todos os gostos e bolsos E infinitas opções de divertimento e lazer O Walt Disney World Resort Abrange mais de 11 mil hectares Maior que muitas cidades E possui tudo o que você gostaria de fazer nas suas férias Todo tipo de diversão sob o sol do centro da Flórida Descrevê-lo totalmente é uma proeza Quem melhor pode fazer isto São os visitantes de Walt Disney World Pessoas como você, de todas as partes Gente que percebe que as suas férias tão sonhadas Se tornam realidade no maior centro de diversões do mundo Aqui na Disney World é uma verdadeira magia É impossível não agradar a quem quer que seja É ótimo para as crianças assim como eu Vamos primeiro ao parque Magic Kingdom A alegria começa na Man Street USA E se espalha por mais seis terras de fantasia e diversão Adventroland Nos leva da mais selvagem floresta da África A mais desordeira cidade do Caribe Frontierland Apresentando toda a agitação do trem de mina na Big Thunder Mountain A uma queda de 15 metros na emocionante Splash Mountain Liberty Square Onde todos os líderes dos Estados Unidos de George Washington a Bill Clinton Ganham vida para um surpreendente debate Em Fantasyland os personagens de histórias ganham vida Cinderela, Branca de Neve, Pateta, Pato Donald, Pinóquio, Ursinho Puffy e Tigrão Até o Rei Leão O personagem de um dos mais recentes e famosos filmes da Disney Aqui é um astro num grande espetáculo Fantasyland Onde o Dumbo voa de verdade O chapeleiro maluco promove seu chá E centenas de bonecos de todo o mundo cantam em uma só voz Mickey Starland É uma cidade de desenho animado Onde crianças de qualquer idade são convidadas a encontrar o próprio Mickey em pessoa É uma chance única para crianças de todas as idades poder estar com os seus personagens Disney favoritos A nova Tomorrowland é um reino totalmente novo no Magic Kingdom É a grande novidade da Disney Viaje através do tempo com o excêntrico Time Keeper Detone no Astro Orbiter E tome seu lugar no show mais turbulento do sistema solar em Galaxy Palace Depois, se defronte com seu mais terrível desenho em Alien Encounter E reserve um tempo para a mais incrível emoção deste mundo Space Mountain Se você gosta de desfiles, Mickey Mania é um convite todos os dias em Man Street, USA E os famosos desfiles de estação da Disney Vem fazer parte de nossas férias Em noites especiais, Spectro Magic surge numa amostra fascinante de música, magia e luzes E os fogos de artifício de Fantasy in Sky são a coroação máxima do dia mais mágico da sua vida Nossa próxima parada é o Epcot Uma feira de descobertas culturais de um mundo em constante evolução Sempre divertida Dentro do SpaceShip Earth Você viajará pela história da comunicação e voará pelo espaço estelar para uma incrível vista do planeta Avance para o futuro próximo através das várias inovações Uma vitrine do que já existe e do que ainda está por vir Aqui você verá, tocará e brincará com todas as invenções que em breve mudarão a sua vida O mundo do futuro mostrado pelo Epcot o levará para além do horizonte A mundos futuristas e as profundezas do mar Você se divertirá tanto durante a viagem pelo Land Pavilion Que sequer notará que está aprendendo técnicas agrícolas do futuro E espere para ver a última aquisição do Pavilhão Land O Circle of Life Um fascinante filme estrelando todos os seus personagens favoritos de O Rei Leão Você ficará tão impressionado com a autenticidade dos dinossauros do Universe of Energy Que achará que retornou ao período Jurássico Em Journey into Imagination Você encontrará Dream Finder e seu endiabrado amigo Figment Que o guiará por entre palavras, sons, cores e fatos que deram origem a novas ideias e pensamentos E em Honey, I Shrunk the Audience Querida, encolhiu o público Você se envolverá numa grande emoção quando um raio encolhedor desgovernado faz com que você fique do tamanho de um amendoim Wonders of Life encantará você com diversões alegres e saudáveis E aí é hora de ser encolhido novamente Desta vez, do tamanho de um glóbulo e navegar pelo corpo uma World Showcase O Outro Mundo em Epcot é uma comunidade de 11 nações com arquitetura autêntica Restaurantes mundialmente famosos, jardins, comércio, diversão, gente e culturas Mark Twain e Benjamin Franklin são seus anfitriões da American Adventure O ponto central do World Showcase Lá estão Alemanha, Itália, Japão, Marrocos, França, Reino Unido, Canadá, China, México e Noruega Não existe melhor maneira de provar das mais famosas cozinhas do mundo e desfrutar de refinadas culturas do que passar seu dia no World Showcase O que quer que você decida fazer em suas férias na Disney, não perca a Illuminations no Epcot Uma festa impressionante de laser e fogos de artifício celebrando nossa comunidade global Bem-vindo aos estúdios Disney Os estúdios de cinema e televisão mais famosos do mundo É o berço de algumas das mais incríveis atrações do cinema mundial Aqui você pode ir ao fundo do mar com Ariel Ver os astros de Pocahontas O mais novo sucesso Disney ganhar vida no palco no musical novo e estimulante E encontrar uma nova dimensão no terror A torre do terror do Twilight Zone Leva você a 13 andares de altura para depois descer mais rápido que a força da gravidade Os Muppets realizam verdadeiras proezas Faça parte de uma nova dimensão em Muppet Mayhem Terceira Dimensão No Monster Sound Show você poderá ser escolhido para fazer os efeitos sonoros de um filme de monstros Estrelando Martin Shore A arte da animação de Disney convida você para observar os artistas da Disney trabalhando Imagine assistir aos desenhos animados ganhando vida de verdade Personagens clássicos como A Pequena Sereia O vencedor do Oscar A Bela e a Fera Aladdin O Rei Leão E o mais novo sucesso Disney nos cinemas Pocahontas Um passeio pelos bastidores dos estúdios Disney Leva você de sua cidade natal até a cidade de Nova York Através do maior departamento de vestuário do mundo Por palcos onde espetáculos estão sendo preparados Através de uma pós-produção e para o cenário autêntico de uma das piores catástrofes naturais Segure firme, Catastrophe Canyon está no epicentro de emoções aterrorizantes Aqui você pode encontrar a saída da cena do jardim do filme Querida encolir as crianças Em noites especiais, Sorcery in the Sky é o encerramento perfeito para o seu dia no cinema Além dos parques de diversão, existe um mundo repleto de recriação e entretenimento Confira todas as emoções congelantes de Pleaser Beach O maior e mais novo parque aquático da Disney Desafie o Summit Plumet Um excitante mergulho no tobogã mais íngreme e veloz em queda livre do mundo Ou aguarde pelo passeio de balsa em família mais excitante e longo em Teeny Boat Springs Você verá porque Pleaser Beach é a montanha de esqui mais refrescante do mundo Tente Typhoon Lagoon, um emocionante paraíso tropical com a maior piscina de ondas do mundo Além de tobogãs, riachos, quedas d'água e atrações ilusitadas Ou, para se divertir no local à moda antiga, mergulhe no River Con Na Disney, os praticantes de golf são desafiados a escolher entre 5 campos de competição O Walt Disney World é, na realidade, um dos principais parques de golf do mundo E todo ano, Disney é o centro do Walt Disney World's Mobile Golf Classic Parte da associação profissional de golf Existe uma ilha totalmente voltada para o divertimento noturno no Walt Disney World Pleaser Island apresenta como atração principal oito incríveis clubes noturnos Além de lojas e restaurantes Existe um clube para cada estilo, oferecendo comédia, rock, música contemporânea, jazz, country e uma variedade de divertimentos Além disso, toda noite no Pleaser Island, acontece um festival de rua que faz todos dançarem ao som da música A melhor maneira de tirar proveito da mágica de Disney é ficar no meio de tudo isto em um hotel Disney Ao se hospedar em um hotel Disney, você estará no centro da diversão Onde lazer, refeições com personagens e shows durante o jantar estão praticamente à porta O transporte é cortesia Assim, você pode se locomover do seu hotel Disney para quaisquer dos parques Disney facilmente Você gozará do privilégio de chegar mais cedo aos parques de diversão Poderá aproveitar o valor do bilhete de extensão de hospedagem válido do momento que você chega até a sua saída Suas crianças podem se divertir em clubes criados para elas Seus bichinhos de estimação também tem seu lugar especial E também os melhores horários para golf estão reservados para você E todo um mundo de lazer está lhe aguardando Estas são apenas algumas das muitas vantagens que você terá como hóspede dos hotéis de Walt Disney World Resort Quando você fica em um dos hotéis da Disney, suas férias são mais relaxantes Não há necessidade de correr para chegar às atrações Está tudo aqui Vale a pena ficar em um hotel Disney A magia nunca termina Confie as suas férias àqueles que fazem os seus sonhos virarem realidade todos os dias Os hotéis da Walt Disney World Resort Tem todos os tamanhos e temas para atender todos os sonhos de férias e todos os orçamentos Mas talvez o mais notável nos hotéis Disney é que são financeiramente acessíveis Atualmente você pode certamente encontrar um que atenda a qualquer orçamento de férias Considere estas três opções de hotéis razoavelmente acessíveis Caribbean Beach Com o tempero de cinco ilhas famosas da Jamaica a Aruba Completas com praias de areia branca Port Orleans Hotel Fiel ao estilo francês, apresenta como atração os tobogãs de piscina mais ornamentados do mundo E Dixie Landings, que vai levá-lo ao sul em outra agradável e acessível opção Oferecendo o sossego no estilo sulista E agora mais opções de ótimos preços para os hóspedes dos hotéis Disney Os hotéis All Star Sport e o Musical Resort Permitem que você desfrute de hotéis econômicos E com temas únicos no meio da magia de Disney O Grand Floridian Beach Um hotel de luxo apresentando os encantos e o charme da realeza vitoriana Os hotéis Yacht Club e Beach Club se misturam no magnífico cenário náutico da Nova Inglaterra O Contemporary Hotel é tão ultramoderno que possui sua própria estação de monotrilho em seu interior O Polynesian Hotel é um sonho dos grandes mares do sul E o Village Hotel da Disney oferece aposentos espaçosos e tranquilos entre árvores, verde e vias navegáveis O Hotel Vacation Club no melhor estilo Key West Oferece alojamentos de 1, 2 e 3 quartos Ou se você prefere o estilo rústico O Hotel Fort Wilderness possui lares sossegados e lugares especiais para acampar E em grande escala o novo Wilderness Lodge é a resposta de Disney às suntuosas pousadas do noroeste americano Eu acho que é bem melhor ficar num desses hotéis na própria Disney mesmo O Walt Disney é muito mais do que você possa imaginar Venha também para este mundo encantado A Disney World é uma experiência fantástica e maravilhosa Antes de ir ao Walt Disney World Resort Vale a pena planejar com antecedência escolhendo o pacote de férias perfeito para você Você economiza usando passaportes para dias múltiplos e desfruta de máxima flexibilidade para ir de um parque a outro Planeje com antecedência onde você quer ir, o que deseja ver e é claro, escolha um hotel Disney e fique no centro desta magia Os representantes da Walt Disney World estão disponíveis dia e noite para fazer suas reservas Além de cuidar de seu jantar na Disney, diversões e entretenimento Alojamentos especiais para visitantes fisicamente incapacitados estão ao seu dispor por todo o Walt Disney World Ao ver o sorriso no rosto dos seus filhos, você verá que valeu a pena A magia não tem preço Eu gosto da magia da Disney World, aqui tudo é possível Prepare-se para não querer voltar para casa, tudo aqui é tão bom que não dá vontade de voltar Quando se trata de transformar os sonhos de férias em realidade, o Walt Disney World está aqui para isso Obrigado por nos assistir, esperamos ver você em breve Ainda não sei, o Walt Disney World, aqui é o Walt Disney World A ver a dia, o Walt Disney World também não tem curso de férias em realidade, o Walt Disney World A história, a nossa, a nossa teenagers, o Walt Disney World Quando você conheceu o Orlando? Mês passado, na série. E o Osvaldo? Estava junto. Adorou. Seu marido adorou? O Orlando é muito divertido. Transbrasil. Leva a nossa gente.